Não quer perder nenhum vídeo na hora que sai? Ative o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os vídeos e de todas as novidades do canal. E fala galera, beleza? Ative o sininho das notificações para vocês. Hoje eu vou apresentar um mod que é um pouco diferente, mas um pouco interessante e um pouco útil. Aqui na verdade é um mod pack que vem essa patrola aqui e essa pá carregadeira. Eu peguei aqui dois simples modos só aqui para mostrar para vocês, mas é um pack que dá para vocês fazerem muita coisa. A pá carregadeira vai ficar aqui em niveladores, porque você vai usar ela para a silagem, pelo que eu sei. Se bem que quando você fizer uma pilha de qualquer coisa, dá para você usar. Dá para me testar em outro vídeo, qualquer coisa assim, desse tipo. Talvez se fizer uma pilha de alguma cultura no chão, talvez vai funcionar para você espalhar ou fazer alguma coisa. Eu nunca testei, então é isso. Aqui nós temos umas configurações que é design, esses design aí que não sei o que é a diferença. E aqui tem umas rodas. Vamos ver o que é isso. Vamos ver como que ela fica com esse esquema aí. A primeira coisa que eu percebi de diferença foi as rodas e eu acho que não tem outra coisa. É, não tem outra coisa. O bacana, eu já mostro para vocês um negócio dela que tem de bacana nessas correntes dela. E a outra, que é a para a carregadeira, você se encontra aqui, nas para a carregadeira normal. Só que ela tem, pelo que eu vi ali, esteira. Só não sei como é o nome da estrela. Vamos ver como que é isso aqui. Default 4. Pode ser isso aqui. Olha só isso. What the fuck? Que estranho esse mod. Acho que agora que eu estou entendendo as diferenças que tem. Essa que tem essa plaquinha. E essa que não tem essa plaquinha. Acho que a diferença é nessa skin dela. 120. É, acho que as vezes a diferença é em skin. Mas olha que louco. E essa roda para ela. Parece que é a roda dos Flintstones. Esse aqui é para silagem. Esse aqui é mais focado na silagem. Deixa eu pegar a outra aqui. Quero ver aquela ali com esteiras. Como que é. Dual, original. Roll cilindro. Chinese. Acho que é essa aqui, ó. Original. Deve ser essa. Com esteiras. No caso, né? Aham. É, exato. Olha lá, ó. Essa aqui já vem com esteiras. Deixa eu olhar para frente aí. Ó, ela tem esteiras. Bem bacana. Aqui nas carregadeiras dela, as pá. Tem essa que vem com só os dentes. E tem a outra que vem com essa proteçãozinha. Que a DC modifica aqui, ó. Proteção para os dentes. Que é essa faixa amarela ali. E tem essa aqui que é para empurrar a silagem. Qualquer outra coisa que você for usar. Que dá para você vir ou não com essas bandeirinhas em cima. Eu comprei uma ali, ó. Ela está com essas bandeirinhas em cima. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem essas bandeirinhas. Que mexe, como vocês podem ver. O bacana é que quando você entra no veículo, ó. Aquele cálcio que estava aqui nas rodas. Sai, ó. E quando você anda com ela. A corrente mexe, ó. Ó. Liga a seta sozinho. Tem o geoflex. Para quem curte. O interior não é muito bem feito, não. Tem esse ventilador. Oxe. O ventilador, ele anda do jeito que a coisa andar. Se estiver parado, não anda. Se estiver andando, não anda. Que loucura é essa? Vamos ver aqui. Tem alguma coisa bugada aqui. É. O mod não simula nenhuma marca nenhuma. É da própria Lizard. Que é a marca fictícia que tem no jogo aqui. Tem várias câmeras nesse mod, como vocês podem ver. E o que interessa mais é esse negócio aqui, né? Então, com o mouse. Deixa eu dar uma ótima hora aqui. Com o mouse você roda. Essa. Sei lá como eu vou falar. Essa pá. Você roda ela. E. E faz o negócio lá no silagio. Esse aqui. Como ainda não tem uma física muito boa. Eu acho que não vai arar terreno. Deixa eu. Vamos testar ali. Vamos chegar aqui. Vamos ver se vai funcionar ou não. Eu acho que ela vai arar com as rodas. Porque eu estou com o mod lá aqui. Ela não vai passar isso aqui. Algo errado. Tem que voltar. Será que não vai passar? Poxa. Tá. Vamos com o outro aqui. Mas agora vamos dar uma volta. Pra não dar uma coisa assim, né? Então tá. Vamos ali. Vamos dar uma volta por aqui. Porque ali já vimos que vai agarrar. Deixa eu ver. Até ali na frente. Vou ter que ir. Aqui. Aqui já dá pra passar. Então vamos testar aqui agora. Se esse negócio funciona. Isso aqui. Ou é só pra empurrar a cultura. Não sei que a forma certa não é. Tem que ser um pouquinho virado assim. Talvez uma próxima versão desse mod. Ele vai conseguir começar a arar. Mas por enquanto não tem nenhuma opção ali. É. Só uma pra tirar e colocar as bandeiras. Essa aí. 2 e 1 não. Não. É. Ó. Não consigo fazer nada com isso. Não tem nem física em si aqui não. Não pode se ver. Então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês a outra. Deixa eu ver como é. Se a Curio. É muito estranho. Olha esse negócio andando. Isso aqui acaba com a rua. A rua que isso aqui fosse tipo andar. Acho que o vídeo tá um pouco extenso aí. Mas é um mod muito bacana. Então hoje eu tô deixando um pouquinho mais extenso. Nossa. Não pegou. Vai. Pega. Vai. Foi. Então é isso galera. Um download desse packzinho com esses mods. Com essa pá carregadeira. E a patroa ali. Vai tá aí na descrição pra vocês poderem baixar. Então é isso galera. Fui.